É grande a expectativa para saber como o galo gigante vai reinar este ano na ponte do Arte Coelho no centro do Recife durante o carnaval, né? Nossa equipe foi acompanhar o trabalho de confecção do galo, que terá mais de 7 toneladas e 28 metros de altura. Os trabalhos para a montagem do Majestoso estão a todo vapor neste galpão, que fica no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. Mais de 200 profissionais estão envolvidos nesse desafio. É uma experiência inacreditável. Ninguém imagina como tudo isso é um mundo de cores que está sendo feita e toda essa diferença que está vindo agora neste galo da madrugada deste ano, depois de dois anos sem ele. É um verdadeiro quebra-cabeça, com mais de mil peças para chegar até o resultado final do gigante, que vai pesar 7 toneladas e chegar aos 28 metros de altura. Aos poucos, já dá para ver algumas partes do galo preto ancestral, como o pé, que vai reinar na ponte do Arte Coelho durante os dias da festa de Momo. A pintura está sendo feita pela mãe do artista plástico, Leopoldo Nóbrega, responsável pela confecção do galo pelo terceiro carnaval. Dona Maria do Carmo falou da emoção em participar do projeto com o filho. Claro e escuro, a gente conseguir dar a sensação de luz e sombra é fantástico, realmente é delicioso. Com muita emoção, Leopoldo Nóbrega apresentou detalhes sobre a montagem da escultura do galo. Várias partes estão prontas, a gente tem o pé, tem a asa que está 80% aí, a cauda do galo também está 85%, o figurino já está 100%, a gente ainda está dando os arrematos finais, mas já está bem avançado. A crista também está 90%, o bico falta fazer ainda, então a gente está correndo, mas vai dar tempo sim, a gente está com Deus no coração, muitas mãos queridas, corações palpitando aí e tudo fluindo. E que fique aí para contar para os nossos futuros como é que nós, nesse momento, honramos os nossos ancestrais africanos com essa bela homenagem do nosso galo preto ancestral. É um trabalho de formiguinha, que também tem a ajuda do pai e irmãos de Leopoldo Nóbrega. Germana Xavier é irmã e produtora do projeto da escultura do galo. A expectativa é de que as peças da escultura sejam levadas para a ponte do Arte Coelho nos próximos dias. A gente vai começar a montar o galo, acredito que na segunda ou na terça-feira, vai começar as peças a serem removidas para a ponte. A gente está esperando só o ok da Prefeitura e do CTU para confirmar realmente se a saída vai acontecer na segunda-feira às 22h ou na terça. Obrigada.